O amigo do YouTube TJD240 País, eu tô muito contente hoje, fui ali em Andradina, consegui bastante muda de pitai, eu vi no YouTube pessoas com muda de pitai falando que é caro, eu consegui ter muda barata aqui, já pega, e aí no caso só falta mudar pra outro vaso, olha, ela tá bem judiada, ainda mais se passando em outro vaso, já tava com bastante tempo aqui dentro dos vasos, olha como que ela tá bem bonita, e acho que tem pitaias variadas, olha aqui, então foi 18 mudas que eu consegui, foi um bom preço, eu tava, ia até encomendar pelo correio, e consegui essas mudas, que tava lá na, numa floricultura lá, tava até abandonada, porque as turmas não tá comprando mais, acho que não tem visto mais no YouTube, eu vi tanta propaganda, e não tem assistido, e aí, eu peguei toda a, o que tinha lá, então eu tô muito contente, porque aí eu vou acompanhar, também que ele tem um canal, que tem, ou como que lida com isso, que eu também vou fazer aqui no quintal, isso que o meu quintal é 40 por 40, acho que dá pra fazer algumas, plantação aqui, e aí, junto com vocês, eu vou procurar, também ter essas mudas, que é uma fruta deliciosa, a fruta do paraíso, e aí, no caso, eu vou ter a delícia que vocês tem também, e tirando do pé, então, fica assim, a gente junto, e aí, qualquer coisa, eu vou consultar os canais de vocês, que tem, essa fruta, e aí, vocês vão explicando aí, pra mim, que aí, eu vou, aperfeiçoando cada vez mais, pra ter, e não, assim, não, matar minhas plantinhas, aí, eu comprei a terra também, essa terra aqui, não sei como que é, mas, falou que é terra boa de jardim, eu vou pôr, tá escuro já, já é de, já é de, já é seis e, dezoito e, e vinte, não dá pra enxergar, mas aí, comprei os vasos maiores, também, já, grandão ali, mas ainda vou comprar mais, ganhei uns tambores, uns tambores ali, ó, aqui tem uns tambores, vou cortar eles, tem mais outros, que eu ganhei ali, tá do outro lado lá, eu vou cortar também, vou seguir, os, canal de quem tem, pitaya, pra mim, saber como lidar com isso, e aí, também segue o nosso, dá um like aí, se poder escrever no canal, a gente tá sempre com, criador de peixe, com criador de pitaya, com criador de abelha, a gente interessa muito com esses canais aí, então, e aí, um abraço para o Pedro Calvacho, que a gente assiste muito o vídeo, visto que é TJ também, a gente tá muito contente com todas as coisas que acontecem agora, um abraço, pra todos, fica com...